Tá aí ó, pra quem quiser ajudar o pessoal do Karatê, pode comprar o ingresso entrando em contato pelo telefone 6533654417. O ingresso custa 15 reais, só pra reforçar o telefone pra você, 6533654417. Atividades físicas que fortalecem e embelezam as pernas, trazendo vários outros benefícios físicos. Uma programação com dicas e orientações sobre tudo isso vai agitar o parque aquático da UFMT neste sábado. Apoia, pedala, pula no jump, agacha, ufa, tudo em busca das pernas perfeitas, fortes e tonificadas. A Patrícia tem se dedicado a um mês na academia. Além dos 5 quilos a menos, já percebeu resultados nas pernas. Essa perna já mudou totalmente, estão mais firmes, mais durinhas. Ela faz parte do grupo de pessoas que se dedicam e que querem belas pernas. Para alcançá-las, alguns exercícios são inevitáveis. O Valdinei tem alguns preferidos. O afundo, o agachamento, o estepe, todos assim são excelentes pra queimar. Não existe o melhor exercício, existe o que o seu corpo ou você se adapta mais a ele. Todo exercício ele é bom, desde que seja feito com uma boa qualidade. Existem alguns exercícios que trabalham mais grupos musculares. Vou dar um exemplo do agachamento, que é muito utilizado hoje. Trabalha parte de quadríceps, glúteo, tudo completo. Então, exercícios mais completos, mas não que ele seja o melhor. Por muito tempo, o treinamento de pernas era feito quase que exclusivamente por mulheres, mas isso vem mudando. Essa turma, por exemplo, está bem equilibrada. Três meninos e três meninas. Tudo isso bastante possível por conta do treinamento funcional, que vem sendo aderido cada vez mais. Existe esse mito de que a mulher dá preferência pra perna e o homem mais parte superior de braço. Mas já está se mudando um pouquinho. O que a gente vem fazendo com o treinamento funcional é até mesmo pra mudar essa rotina deles. Aqui a gente consegue fazer com que o homem treine a perna e a mulher treine a parte superior também. E mesmo com muito foco, é importante que o atleta tenha alguns cuidados para não se lesionar. Quando se fala em exercício, principalmente exercício livre, que não tem uso de máquina, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à postura, a segurança do exercício, não colocar muito peso, uma sobrecarga muito grande, além do que a sua articulação está acostumada a fazer. Então, são determinadas coisas que você tem que preocupar. Porque se não, assim, uma vez, não vai te dar problema. Mas se você continuar repetindo isso, talvez futuramente você vai ter algum problema na articulação. Ou joelho, ou problema na coluna, ou até mesmo quadril. Essas orientações e algumas dicas vão ser compartilhadas amanhã nas escadarias do Parque Aquático da Universidade Federal de Mato Grosso. Uma galera vai se reunir às 7 da manhã de sábado para um treino diferente. É um tipo de treino que está sendo muito falado, muito utilizado, muitos profissionais têm utilizado. Nós vamos estar fazendo um trabalho grande lá. Na verdade, é o seguinte, é um trabalho para sair um pouquinho da rotina da academia, levar os alunos para um outro ambiente e dar um foco maior na perna. Então, o nosso foco lá amanhã é perna, é trabalhar, fortalecer as pernas, né? Trabalhar muito o agachamento, subir descida de degrau. Essa animação toda deve contagiar todos que estiverem por lá e que já estão acostumados com os exercícios e os que nem estão tanto assim, mas que com certeza também vão querer pernas turbinadas.